As películas que escurecem os vidros do carro são permitidas? Sim, com algumas restrições. No para-brisa e nos vidros laterais dianteiros, a transparência mínima é de 70%. Elas só podem escurecer 30%. Mas existem outras restrições como a proibição das películas opacas ou refletivas, que impedem de se ver o interior do automóvel. A legislação proíbe também a existência de bolhas nessas películas, pois elas prejudicam a visibilidade. Mas é interessante observar que a tecnologia dessas películas avançou muito nos últimos anos e elas hoje, além de proteger o do interior do carro do calor, podem contribuir para segurança, desde que tenham também a função anti-vandalismo. Música